Esse é meu bem Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, gente de Carioca Nesse lugar afrodisíaco, maravilhoso, agradável, que é a praia de Copacabana E já começando, falando de Rio de Janeiro, Cida Moraes, diretamente da Barra No evento de Sidney Rezende, claro, esse grande jornalista nos trouxe uma surpresa Cida, é com você Cabo frio, Paquetá, Jacarepa, Gua, esse é meu bem E gente de Carioca hoje, vem conferir se todas as informações que você recebe são verdadeiras Hoje a gente vai esclarecer isso com o jornalista Sidney Rezende Primeiro, que mundo é esse? Pra mim é o mundo das escolhas O que nós escolhemos agora é que vai definir quem somos, o que queremos E o que nós vamos, com a nossa decisão, destinar para o outro De uma maneira que cada vez mais a gente tenha esse encontro civilizatório E Cida Moraes hoje invade uma pessoa queridíssima, que eu adoro, chamado Sidney Rezende Um jornalista, um colega, uma pessoa assim de, assim, uma generosidade ímpar Eu tenho o prazer hoje de conversar com ele, tudo bem Sidney? Tudo bem, vou quebrar o protocolo, porque com esse elogio, com essa abertura, ó Merece o carinho, tá exagerando, né? Tá exagerando Mas muito obrigado, e é muito bom todos os lugares que eu vou do Rio encontrar vocês Porque a sua equipe ajuda e muito a badalar o que nós precisamos de melhor Tanto na cidade do Rio como no estado É, e hoje o importante é que você vai fazer uma palestra sobre fake news Que é uma coisa que tá rondando É um fantasma do jornalismo, não é isso? Olha, quando eu digo que vocês estão nos lugares A possibilidade de você não divulgar algo mentiroso, errado, adulterado é maior Porque você vai lá, você verifica, você confere Se você vê que a coisa não tá legal, você não coloca no ar Porque você sabe o peso que isso tem Então está faltando o velho jornalismo de ir ao lugar, de apurar, de checar Então eu tenho a impressão que pra se matar o fake news A primeiríssima coisa que um profissional de verdade deve fazer é apurar bem tudo o que ele divulgar E a segunda coisa aí é do lado de lá, quem tá nos assistindo E a gente também que a gente consome informação É não acreditar em tudo que você lê, vê e ouve Porque tem muita mentira aí, porque tem sempre um interesse por trás Ou de dinheiro ou um interesse de poder Então a gente tem que ser bem esperto E hoje, você falando em jornalismo, né Hoje tá acontecendo que todo mundo acaba que se torna um jornalista Se torna um fotógrafo, se torna tudo, né Enfim, tá complicado isso Não, na verdade se torna na cabeça das pessoas Porque elas acham, porque tem um celular de qualidade E muitas delas tem até um poder aquisitivo Pra comprar de fato um equipamento até melhor do que muitos colegas nossos hoje trabalham Isso é fato, a tecnologia é bem mais acessível do que eu era há um, dois, três, quatro, cinco anos Então a pessoa com este equipamento, ela acha que ela já sabe tirar uma foto Já sabe filmar, já sabe fazer um vídeo Já sabe editar e já sabe ser jornalista E a gente sabe que não é assim Porque ser jornalista duas horas por dia, meia hora, dez minutos, né A pessoa pode até enganar alguém Mas ser todos os dias Ter um compromisso Ter um compromisso Às vezes você pode estar um pouquinho adentado naquele dia Mas você pega a sua equipe e tem que ir fazer a sua cobertura É muito diferente deste, me desculpem, franco atirador Adorei, gente, franco atirador E hoje, quando você tá fazendo essa palestra Você tá abrindo os olhos desse novo grupo de jornalistas também, né Que tão se formando agora O mais importante que eu acho Ou jornalista se formando Ou profissional que já atua Ou alguém até que é veterano É a gente parar um pouquinho e dizer assim Não importa em quem a gente vota Nas nossas convicções ideológicas Nas crenças que a gente tem Até nas crenças religiosas de cada um Não é isso que está em jogo para o exercício da profissão É a isenção Eu posso votar no A, no B, no C Eu posso escolher a cor que eu quiser, né Das várias que existem no mundo E você escolher outras E podem ser diferentes as minhas das suas Desde que você e eu No exercício da profissão Saibamos separar Vamos distinguir O que é a verdade do fato Apurado E o que não é Então a fake news Nasce muito também Dessa falta de isenção Se eu disser a Cida assim Olha pessoal Esse aqui é um programa partidário Aí tudo bem Se não Tem que fugir disso É, isso é complicado Porque as pessoas costumam receber as notícias Leem duas frases E compartilham E não checam Tem isso também Eu estou falando do jornalismo profissional Mas vamos agora ao que você está tocando Que é muito importante São aquelas mensagens de WhatsApp Ou através de um filmezinho Que você recebeu do YouTube Ou através de uma mensagem Ou de um post do Facebook Ou de qualquer outra plataforma É você pegar aquilo Sem senso crítico E você disse muito bem E passar para frente Você pode estar ferindo às vezes O coração de uma pessoa Pode estar destruindo uma família Pode estar fechando portas para alguém E a pessoa é vítima Ela sequer sabe quem produziu Por maldade ou má fé Aquilo que está se fazendo contra ela Às vezes pode ser uma brincadeira Aparentemente inocente Gente, vamos usar mais a cabeça Mais o coração E respeitar Porque nós vivemos numa sociedade Em que ser civilizado Ser cidadão também É respeitar os limites do outro E não só os nossos desejos Senão seria uma sociedade egoísta Que é o que a gente não quer Deus me livre A gente tem que ter o direito De ir e vir E a expressão também Mas muito cuidado Porque você vai se expressar Você imagina um casal Que se amou por um, dois, três, quatro Dez anos, quinze anos Aí normalmente é o homem Que faz isso Às vezes a mulher Mas frequentemente é o homem Ele publica fotos íntimas Ele fala mal daquela pessoa Às vezes que é mãe até De um filho dele Ele por achar que não pode mais Ter o coração daquela pessoa Ele resolve falar mal dela Você imagina o que isso Que maldade que isso leva Primeiro a maldade A outra pessoa Logo em seguida Aos filhos do casal Em seguida A família Primeiro da outra pessoa Depois começa a voltar A si próprio Por isso que tem muitos homens Que às vezes fazem isso E depois se suicidam Ou ficam por aí Perdidos Desorientados Desacreditados E não tem mais a confiança De um novo amor Porque a outra mulher vai dizer O que ele fez com ela Ele pode fazer comigo Então gente Pelo amor de Deus Vamos respeitar a mulher também Que é a que tem mais sofrido Nessas veiculações De filminhos por aí Olha, Cisnei Muito obrigada Esclarecedor E vamos conferir com ele A palestra Porque vai estar Um espetáculo Tomara, toma doce e ouça É ser um profissional De comunicação E não só um jornalista Ele começar a entender Que tem que estudar mais Aqueles que estão incomodados Com os sucessos das mulheres Eu gostaria de informarmos Que no penúltimo estudo do IBGE As mulheres já estudavam Quatro anos a mais Do que os homens No último do IBGE Ela já estuda Quatro anos e cinco meses a mais Do que os homens Como as mulheres estudam mais A probabilidade Delas ocuparem Os melhores postos Em disputa com os homens É mais natural Ela vai fazer uma prova Na OAB Ela consegue passar Mais rapidamente Do que aquele homem Que não estudou o suficiente E gente carioca Hoje invade Aqui o Galley Onde vai ter uma Linda Maravilhosa Palestra Com o Cisnei Rezende Sobre fake news E ninguém melhor Para explicar para a gente Como uma jornalista A chamada Graça Paz Olá Boa noite Galera do Gente Carioca Um prazer tê-los aqui O Cisnei Rezende Hoje vai falar Sobre fake news Na política Tudo isso que está acontecendo A gente está prestes A ter mais uma eleição Ele vai explicar Um pouquinho disso E essa palestra Faz parte da comemoração Dos 20 anos Da IBGE Associação de Imprensa Da Barra da Tijuca Qual é a responsabilidade Que você Você pensa que hoje existe Quando você passa Uma informação errada Para um eleitor Ou para qualquer pessoa A responsabilidade Do jornalista Do formador de opinião É total Porque você tem como mudar Até o futuro de uma nação Entendeu? Você pode estar ali Proliferando ódio Ou então amor demasiado Por determinado ser Então assim Tudo tem que ser Minuciosamente apurado E muito bem checado Antes de passar Para quem está Do outro lado Ou da telinha Ou do jornal Ou da internet Tem que ter muito cuidado Com a informação Que é passada Então a informação Depende de quem enviou a informação Para eu ver Se vou ver ou não É normalmente sim Quando eu vejo Qualquer informação Uma notícia Uma novidade Eu jamais passo Sem checar Eu acho que qualquer informação Tem que ser checada Antes de você passar Para qualquer pessoa Bom eu checo Porque o povo gosta De inventar boato Gosta de inventar mentira Então para eu repassar mentira Acho que não é legal não Prefiro checar antes As informações confiáveis Antes de passar para os outros Porque aí se eu inventarem A morte de alguém Eu vou inventar E vai um passando para o outro Não é melhor checar antes Pô depende da informação Se eu suspeitar Que ela é uma informação falsa Assim eu vou checar Para verificar Mas se for uma informação Assim que Eu acho que é verdadeira Eu acho que eu vou acreditar Tem que checar Não Eu não costumo Ver isso Você passa adiante? Sim Às vezes eu até procuro Pesquisar mesmo Na internet mesmo Alguma informação a respeito Mas normalmente Você Você acredita? Sim Mas eu geralmente É como eu falei Acabo na internet mesmo Tentando pesquisar Sim Sim Passo Para todos Amigos Todos E se for uma informação errada? E não chequeo demasiado Não Não E tu? Não importa Se não está chequeado Não importa Se comparte igual Que se molestem os demais A informação é certa Primeiro Você nunca passou nada Sem ter se checado? Não Rapidamente Tipo amiga Olha só Essa informação Primeiro eu vou ver Depois eu passo para ela E você? Ah eu já Já dei esse vacilo Já dei esse vacilo Como é que você descobriu Que foi errado? E aí? Ah Depois eu botei Botei a mão na cabeça Falei Desculpa A mensagem foi errada Botei a mensagem logo Aí foi errada Foi errada Desculpa Primeiro eu checo Depois eu mando para a pessoa Para ver se está certinha Depois eu falo Olha amiga Essa aqui está certa Tudo certo Mas quando eu estou com pressa Eu logo mando Ai ó É isso aí Acabou É mas a gente percebe Que as pessoas Têm uma certa preguiça De ler a notícia Até o final E principalmente De checar a origem Exatamente A internet nos ajudou E ao mesmo tempo Nos atrapalhou Não só a internet Como os aplicativos No celular Hoje em dia Você recebe uma notícia E você falou bem A gente lê lá Duas frases E começa a passar para frente Encaminha Depois ninguém sabe Quem mandou E tal O whatsapp Agora está até com um sistema De você ter como rastrear Quem foi o primeiro A encaminhar Aquela informação Mas o que eu passo para você Você tem como verdade Passa para outra pessoa E daqui a pouco Duzentas Um milhão Três milhões de pessoas Estão com aquela mesma informação Então através Do meu poder de jornalista Eu posso matar alguém Eu posso fazer nascer Quem não nasceu Entendeu Eu posso dar voz A quem não deveria ter Como às vezes Deixo de dar voz A quem deveria ter Nós vamos continuar Tendo notícias falsas Mentirosas E adulteradas Porque o poder Da grana Do dinheiro O poder Pelo poder O poder Das corporações O poder Que faz com que você Puxe a corda Para um lado E o outro grupo Puxe para o outro Ele continuará existindo Qual é o antídoto Para você Não ser Uma vítima Da fake news E nem ser Um agente Da fake news Se você recebe Uma notícia falsa E sabe que ela é falsa Não passe para frente É simples assim Gente é muito importante Independente de ser jornalista Ou não Você ler a informação Até o final E se a informação Tiver sentido Tudo bem Cheque E depois você compartilha Não é isso? Exatamente Agora na política Eu aconselho a cada um Não só se ligar No que é passado Pela mídia Vá atrás do seu candidato Procura saber quem é Entendeu? Independente de quem você Queira votar E o que as pessoas Falam para você Você tem como buscar As informações Do seu candidato E escolha aquele Que for o melhor Para você Então hoje O rap vai ser Com a IB Com o Sidney Rezende E vai dar o que falar Gente Eu sou ultra favorável Que nós tenhamos TVs de vanguarda Empresas de comunicação Com qualidade São patrimônios Do nosso povo E nós devemos Estar bastante Ligados E responsáveis Como é importante A existência De veículos de comunicação Feitos por gente capaz E a Globo Ela é feita por gente capaz Por gente inteligente Você dá morrer Diretamente da barra Para o gente carioca Agora é contigo Resc E a cara é paguá Esse é meu bem